Eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou Depois da chuva passada Céu azul se apresentou Lá na feira da estrada Vem vindo, meu amor Vem vindo, meu amor Vem vindo E choveu uma semana Eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou A correnteza do rio Vai levando aquela flor Eu adoro esse sorriso Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu